Está pronta a programação artística da festa de São Pedro Apóstolo de Alfenas. Doze shows serão realizados e haverá celebração da Santa Missa na nova igreja. Toda renda será para a construção da Casa Paroquial. A terceira e grandiosa festa da Paróquia de São Pedro Apóstolo de Alfenas este ano de 2015 será realizada durante quatro finais de semana. O início será no dia 31 de julho e vai até o dia 23 de agosto. A coordenação é do Parco Padre Ságio. Desde janeiro nós estamos trabalhando na organização da festa. É um evento que requer um preparo, todo um trabalho com as equipes, com a coordenação, sobretudo no sentido de criar uma espiritualidade, rezar, pedir a Deus para não ter vaidade, para que as equipes também trabalhem com muita honestidade, lembrando sempre do bem comum, daquilo que é feito para o bem da própria paróquia. E também toda a programação que é feita, a praça de alimentação, o zelo, o cuidado. Nós também preocupamos com o preço, né? Para ser dentro da possibilidade das famílias. Enfim, a festa é feita com muitos detalhes. Esses detalhes nós estamos cuidando para que aqueles que vierem aqui possam ser bem atendidos. Essa é a terceira festa da Paróquia de São Pedro na sua administração. E o senhor sempre traz uma novidade. Qual será de 2015? Então, são várias novidades, né? Primeiro que nós não repetimos os cantores. São cantores novos que vão estar aqui, os shows. Depois, esse ano, também vamos modernizar um pouco a nível de caixa, né? Com as maquininhas para cartão, para facilitar ao consumidor. Também não será permitida a entrada de pessoas com bermudas, boné, para que o ambiente seja bem familiar. Nós estamos também investindo muito na segurança. Com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Nós estamos preocupados também para que as pessoas que possam vir aqui sintam tranquilas, bem acolhidas, felizes. E que seja um evento onde a família, o pai, a mãe, a criança, o adolescente possa também divertir, sorrir, se encontrar. Porque este é um dos objetivos da nossa festa aqui na Paróquia de São Pedro. E toda a programação será realizada na parte de trás da nova igreja de São Pedro, aqui no bairro, no Salão Paroquial Sajão, onde as pessoas serão recebidas para a festividade deste ano de 2015, da terceira festa tradicional, já aqui da Paróquia de São Pedro. Nós não fazemos festa por fazer. Este ano o objetivo da festa é a colocação das pedras aqui na escadaria e também a possível aquisição de os terrenos aqui do lado do Sajão para a construção futuramente das salas de catequese e também da casa paroquial, que é um sonho que nós tenhamos aqui ao lado da matriz São Pedro. O padre, o senhor nos diz da parte de alegria, onde as famílias vão participar de toda essa programação. E a parte religiosa que vai acontecer aqui na igreja, que o senhor teve muito carinho de construir e entregar aos paroquianos aqui da Paróquia de São Pedro. Então, a festa, ela tem um tripé. A primeira dimensão é a religiosa. celebrar o Santo Padroeiro, valorizar também a celebração eucarística. E nós aproveitamos esse tempo para celebrar a Semana da Família. Então, os temas da Semana da Família nós colocamos nas celebrações. Então, a parte religiosa, ela faz parte. A segunda dimensão é a dimensão do lúdico, da alegria, do se encontrar, do lazer, que faz parte também da nossa espiritualidade, da nossa vida. E a terceira dimensão é econômica. É com a festa que nós vamos conseguindo recursos para estruturar ainda mais o espaço, o complexo, chamado assim Paróquia São Pedro Apóstolo. Como que o senhor programou? Já vi dizer que vai ter shows aí durante todos os sinais de semana. Como o senhor programou tudo isso? Então, nós temos os shows, é uma maneira da gente matar a saudade daquelas pessoas mais velhas, das famílias. Cantores que fizeram parte, faz parte da música brasileira. Então, nós fazemos um misto. Cantores que não é conhecido na praça e cantores mais antigos, como Joaquim Manuel, Jacó e Jacózinho, o Duane Dinei e os irmãos do Jean e Giovanni, Chico Amado e Xodó. Nós teremos Matão e Matias, da dupla Mato Grosso e Matias. E, para encerrar o evento, no dia 23, nós teremos um grande show, cantor da música popular brasileira, que vai matar a saudade de muita gente, o Márcio Greik. Enfim, serão-se 12 shows que vai agradar toda a faixa etária que vier participar aqui da nossa paróquia. Aqui no final, antes do show, nós estaremos sorteando uma bonita moto que está sendo vendido os bilhetes para o nosso povo.